Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém diz, conte sempre comigo, palavras do vento e dor E foi, foi amor eu sei, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor eu sei, teve muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde de implorar Pois sei foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas eu e nós Vai navegar pra mim, eu e você garava E não me tope a vez pro soz O alô salzinho, o raqueiro vai te dar Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda se endudou A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conta sempre comigo, palavras ao vento e voou E foi, foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que eu dei muito pra você brincar Mas já tinha outra grande, já era tarde em morar Olha que se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você brincar Mas já tinha outra grande, já era tarde em morar Olha que se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Ô 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 Alô, Samarone Carvalho Com o parceiro Zé Cordeiro